A gente vai pra previsão do tempo, roda a vinheta! Olá, Rude! Bom dia pra você, bom dia a todos! Olha, nesta terça-feira o dia será seco e com temperaturas elevadas. Logo pela manhã o céu ficou parcialmente nublado, mas o sol logo apareceu. Pancadas de chuva foram registradas, viu, na madrugada de hoje em alguns pontos de Três Lagoas por volta de duas horas da manhã. Choveu em alguns bairros, outros não. E é justamente por essa onda de calor que está sobre Mato Grosso do Sul que tem provocado então as pancadas de chuva por aqui. Hoje não tem previsão de chover e a temperatura pode chegar então a 34 graus aqui em Três Lagoas. E para a quarta-feira, mais um dia quente, viu? Vamos acompanhar aqui no nosso painel, olha só. Amanhã a mínima prevista de 22 graus com a máxima de 34. O município de Paranaíba, mínima de 19, mais a máxima 32 graus. Aparecido Tabuado, 18 de mínima e 31 de máxima. O município de Inocência também, 18 de mínima e 32 de máxima. E aí, água clara, 21 graus de mínima e 34 graus a temperatura máxima. Estamos falando então sobre este calorão. Vamos lá para fora saber como é que está a temperatura aqui em Três Lagoas com imagens direto da rua aqui da cidade. Olha só, você que está nos acompanhando pela rede social e também pela TVC, confere imagens da avenida, da rua Egídio Tomé, aqui em Três Lagoas. 34 graus já aqui em nossa cidade. Olha só, o céu praticamente aberto, com poucas nuvens. O solão já aqui na cidade, fazendo com que fique então essa temperatura bem elevada. Bom, continue com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.